Arleiro Beat produzindo a 5 minutos, ponto net, ponto net Jorge, olha lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Já apresento essa neném com cara de malvado É sem tudo o Uber com as cunhadas Fumo um bebê com gosto de hoje a manhada Aproveita e me leva pra tua casa Prometi prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só que eu espero Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só que é dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nóis foda e depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Arlen no beat produzir Tranquilão, fuma, tudo bom por aí Supre na onda, eu não deixo a pipe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Mama mama baby Foda que eu e ela era sal Aquela rapa fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou do meu flow, no estilo verde criminal Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só que eu espero Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só que eu dinheiro Arlen no beat produzir Arlen no beat produzir Muito bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct te xingiu também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou o seu nome sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que tudo faz a bom do céu Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente dança Só não me faz a esperar Você é o tipo de mulher Que tudo faz a bom do céu Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente dança Só não me faz a esperar Tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct te xingiu também Mas me fala o nome de alguém Te perguntou o seu nome Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca Já ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que tudo faz a bom do céu Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente dança Só não me faz a esperar Você é o tipo de mulher Que tudo faz a bom do céu Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se grimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente dança Só não me faz a esperar Arleiro do que te produziu Arleiro do que te produziu Arleiro do que te produziu Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz Que o vento Assim que os olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Deixa eu me choro Daria a minha vida pra te ver Assim que os olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Deixa eu me choro Daria a minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Arleiro do que te produziu Arleiro do que te produziu Arleiro do que te produziu A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significa nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de fato Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra mim, mão do meu orgulho Para de te brigar E se for preciso, todo pode te ajudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Dizendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de fato com você Tô preparada pra trocar vida de fato com você Tô preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Para de te brigar E se for preciso, todo pode te ajudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Arlene Beat produziu Arlene Beat produziu Acervonews.net Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado verão Sei que cê não entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me amoraliza Tira minha roupa Me fascina Me beijar na boca Me beijar na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga Me afoga e faz boca a boca Me afoga Me afoga Me afoga e faz boca É por você Você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Para Deus Tira minha mulher Tira minha roupa E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou, tchau E olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Além do que te produziu Amor eles estou feliz Com você perto de mim Amor eles estou feliz Com você perto de mim E o coração acelera E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou, tchau E olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Além do que te produziu Amor eles estou feliz Com você perto de mim Amor eles estou feliz Com você perto de mim Amor eles estão feliz Com você perto de mim Tu sabe não vai demorar pra gente se encontrar e se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar, quero continuar, esconde tudo porro Eu vou pra sua casa de madrugada, roupa do chão, luz apagada Os loucos de prazer, vem pé de novo, faz com gosto Tirar meus joelhos, não ando de a pouco, eu quero todo dia com você Se a velha arrepia e o beijo encaixa, não tem pra onde correr, é melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa, tu acha que é o que, nem precisou de ser Se a velha arrepia e o beijo encaixa, não tem pra onde correr, é melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa, tu acha que é o que, nem precisou de ser Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo porro Eu vou pra sua casa de madrugada Rumba do chão, luz apagada Os loucos de prazer Bem perto de novo Faço um gosto, tirar meus joelhos Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a velha arrepia E o beijo encaixa E não tem pra te correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem precisou de ser Se a velha arrepia E o beijo encaixa E não tem pra te correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem precisou de ser Tô amando você Tô amando você Arlene no kit Produziu Já sente perfume diferenciado Mas o teu insiste em ficar no meu faro Como não lembrasse sempre quando eu fumo No primeiro puxo no peito eu te trago O sotaque soa como poesia Eu viro José de Alencar do teu lado Pertence ao Nordeste Eu sou do repente De repente eu quis Eu queria ser o popó Mas o popó nunca vou pôdecer Popó soca todo mundo Eu só quero socar em você Pai rebola a roda e toma tapa Que é pra tu aprender Tipo um baiano e de mal A boica sacando em você Certa com força Desse jeito não é normal É que a sentada dessa moça É algo sobrenatural Essa roda não pode goste Isso é um crime federal Ela não é papai noel Mas me deu pra gente matar Eu queria ser o popó Mas o popó nunca vou pôdecer Popó soca todo mundo Eu só quero socar em você Pai rebola a roda e toma tapa Que é pra tu aprender Tipo um baiano e de mal A boica sacando em você Já senti perfume diferenciado Mas o teu instinto em ficar no meu faro O mundo lembra-se sempre quando eu fumo No primeiro bucho no peito eu te trago O sotaque soa como poesia Eu viro José de Alenca no teu lado É terça no Odete Eu sou do repente De repente eu vi isso virá como chave Eu queria ser o popó Mas o popó nunca vou pôdecer Popó soca todo mundo Eu só quero socar em você Pai rebola a roda e toma tapa Que é pra tu aprender Tipo um baiano e de mal A boica sacando em você É, tá com força Desse jeito não é normal É que a sentada dessa moça É algo sobrenatural Essa roda não pague Pois isso é um crime federal Ela não é o papai, não é o bar Me deu pra gente matar Eu queria ser o popó Mas o popó nunca vou pôdecer Popó soca todo mundo Eu só quero socar em você Pai rebola a roda e toma tapa Que é pra tu aprender Tipo um baiano e de mal A boica sacando em você Arlê no kit produziu Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Seu beijo não tem o mesmo sabor E 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 não tem o mesmo sabor Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda E não tem o mesmo sabor E não tem o mesmo sabor Sente aqui comigo no sofá Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o é por seu Arley no Beat produziu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Eu não sei se você não tem nada bom Eu não sei se você não tem nada bom Arleno Beat Produzido Eu sei o que que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Isso tá em pedaços Arleno Beat Produzido Solte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Solte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Eu não Mandando o meu coração Não me deixe nessa tendência Só tem um abraço E eu na paz E eu não me deixe nessa toda Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Isso tá em pedaços Arroba o vídeo produzir Forte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Forte amor, eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Arleiro no beat produziu Arleiro no beat produziu Foi te avistei de longe, mas eu já te quero perto A vista à direita da minha cama tá parecendo um deserto Deixe-me falar Me diz aonde foi que eu deixei meu coração Acho que foi na tua mão Quando jogou seu copotão Quando jogou seu copotão E na dentro da boca O couro comendo um banco de fogo Tô vendo a estrela do resto do sol lá Mas mais barulho Eu vi o outro falante Gosta de cristal Ela até é perigosa Depois da meia-noite Fica mais maliciosa Vinte de vermelho Fica tão gostosa Fica mais maliciosa 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 Sem massagem O modo bote da selva E eu vivi a unir Arlen e Pete produziu Assim por isso Ponto, ponte, ponte Vem perder um dia, uma noite inteira Sem hora pra ir Deixa eu te falar um par de besteira E te prender aqui Para de maltrato e fica logo Com esse coração Entregue na tua mão Seja correndo no chão Ele fica louco Aí na noite só pensa em beijar Toda minha dor sem entender Mas só deixa rolar Toda minha mão me apegando Mas sem me apegar No seu pedaço eu quero morar E eu não sei se eu posso te contar a verdade Não faz muito tempo Mas eu já tô com saudade Amor vagabundo Aca-ca-ca-ane-ade O Deus relativo Morda o bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Na maldade Morda o bandida selvagem É que eu peguei Mó viagem Sem massagem É que eu peguei O mundo Morda o bandida selvagem É que eu peguei Morda o bandida selvagem Morda o bandida selvagem Morda o bandida selvagem Se alguém no mundo quis você Tem quem? Tem quem? Tem quem? Fui eu Te dei os sonhos Que sonhei Te imaginei Pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Quem foi? Fui eu Fui eu Arranho que te produziu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Acentonews.net Tu diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que se jogar a pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais te ver É sentimento Não dói por dentro É solidão Não quer parar de machucar Sentimento Não dói por dentro Meu coração Não quer ninguém No seu lugar Arlenho Bid produziu Acervonews.net Detalista tipo bife na minha cintura Sinto muito Mas infelizmente Esses manos vão ter que me aturar Juiz, Juiz e Choder Eu carrego a caia da pura Se a ponta da tesoura esquenta Certeza que ela me procura Detalista tipo bife na minha cintura Sinto muito Mas infelizmente Esses manos vão ter que me aturar Juiz e Choder Meu mano Eu carrego a caia da pura Se a ponta da tesoura esquenta Certeza que ela me procura Quanto tempo faz Quanto tempo mais Eu vou ter que esperar Pra empilhar todo esse cash Na rapada Minha baby Acelera de Mercedes Lembrando os radares Melhora pros familiares Eu sei que as vezes O clima não tá bom Mas tudo passa Tudo é fase Porque me engonde e me engana Que isso é normal em todos os lugares É que eu não tenho medo de altura E a minha sagacidade me deixa nos ares E eles me chamam de amostrado E eu confesso que eu sou o bebê No bolso um vidre de perfume portado Tô sempre cheirosinho, bebê Cheio de garrafa na mente Essas beats tão louca Onda que desce Fumaça que sobe mais tarde Minha festa é nós dois sem roupa Litos de chanton Pra cima Dores de cuxi Pras mina Dos invejosos Querendo se chegar de canto Vai ver se eu tô lá na esquina Detalista Tipo grife na minha cintura Sinto muito Mas infelizmente Esses manos vão ter que me aturar Juive Eu carrego a caia da pura Essa ponta da tesoura esquenta Certeza que ela me procura Detalista Tipo grife na minha cintura Sinto muito Mas infelizmente Esses manos vão ter que me aturar Juive Show de meu mano Eu carrego a caia da pura Essa é a ponta da tesoura esquenta Certeza que ela me procura Tipo que pouco fazendo meu nome Criando tendência na minha cidade Mas tá suave Esse é o preço que eu pago Por ser de verdade Esses caras realmente não entendem Por que que eu prezo a minha vaidade Porque dou minhas caras E faço acontecer E você fica só na vontade Verbojado Tipo que eu nunca perco a postura Só pra ela Quando eu vejo cima Com aquele olhar de medusão Essa maluca Sabe que eu gosto muito Por isso ela me ousa Sinto muito Mas infelizmente Esses manos vão ter que me aturar Arlê no kit produziu Arlê no kit produziu A cento e um ponto de vida A cento e um ponto de vida A cento e um ponto de vida Amor no silêncio do meu quarto Fico pensando em você E tudo que você me fala Meu bem não dá pra esquecer Abrá a janela do meu quarto Na esperança de te ver Mas não vejo Mas não vejo Fecho a janela Isso aumenta mais o meu sofrer Será que você não percebe Que eu estou Morrendo de desejo Pelo seu amor Não vê que é grande O meu amor Não vê se eu senti teu calor Nesse teu corpo abraçar Amor não tá dando mais Pra esconder meus sentimentos Cada dia aumenta mais Esse amor que eu sinto por você Tenha logo que me tire desse sofrimento Arlê no kit produziu Por que você não vem pra mim? Deixa eu descemente E vem me amar Não vê que é grande o meu amor Vem se eu senti teu calor Nesse teu corpo abraçar Amor não tá dando mais Pra esconder meus sentimentos Trata de aumentar mais Esse amor que eu sinto por você Tenha logo que me tire desse sofrimento Esse amor que eu sinto por você Venha logo que me tire desse sofrimento Esse amor que eu sinto por você Venha logo que me tire desse sofrimento Esse amor que eu sinto por você Venha logo que me tire desse sofrimento Oh, oh, oh